A paz do Senhor, meus amores. Uma boa tarde cheia de muita bênção, de muita vitória da parte do Senhor. Antes de eu deixar uma reflexão, deixa o teu like. Me ajuda nesse canal, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não paz de mim e nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde queres que andares. O que eu quero te falar nesse dia, não se aperreie, não se preocupe, porque o Senhor é com você, ainda que tudo ao seu redor mostre o contrário. Mas eu quero te dizer que Ele manda eu te dizer nessa tarde, que Ele é contigo. Ele não vai deixar você nem um minuto, sozinho e nem sozinha. Ainda que as lutas pareçam que estejam muito grandes, as ondas têm ficado bravia. Aleluia, mas eu quero te dizer, Deus, Ele é contigo. Ele manda te dizer, não mandei eu, esforça-te, porque você parou, minha bênção. Continue o alvo, meu e seu, é o céu. A Bíblia diz que Deus animou Josué e nesta tarde o Senhor anima você, dizendo a você, esforça, filha. Esforça, filha, eu estou agindo. Eu tenho promessas grandes na tua vida, no meio da tua família. Aleluia, no teu casamento, eu estou no controle. Então somente creia em nome de Jesus.